O que é o seu jogo? O que é o seu jogo? O que é o seu jogo? Fazer um formatinho mais dinâmico, galera? Sim, utilizar muitos sites, muitos textos. Vou usar umas infos do Twitter, mesmo mais básicas aqui, né? Que tem poucos caracteres aqui, né? Se você não segue no Twitter, me segue aí, me dá uma força aí. Sempre estou interagindo com a galera aí nos comentários, fazendo os posts sobre jogos, né? Principalmente Xbox aí, né? Jogando as gameplays, interagindo com todo mundo aí. Bora lá para o vídeo. Iniciando a primeira notícia, então, aqui galera. E aí galera, você não viu errado? Finalmente o Fall Guys vai dar as caras no Xbox, né? Depois do período de exclusividade com o Playstation, né? Acho que foi dois anos. Finalmente a produtora do Fall Guys colocou o jogo free, né? Ele vai chegar no dia 21 para os consoles Xbox. Gratuitamente. Não precisa nem do Game Pass, nem nada, tranquilo. Um post da própria empresa aqui, né? Isso está acontecendo. Em breve você poderá jogar Fall Guys de graça em todas as plataformas, sem crossplay, né? Muitas pessoas jogando no Nintendo Switch, na Xbox, no Playstation. E acho que tem no PC também, se não me engano. Pra criançada aí que curta esse tipo de jogo, né? Que estava esperando chegar no Xbox. Sempre me perguntavam, né? Se ele ia ficar gratuito, se ele ia chegar um dia, né? Na Xbox. Aproveitem que... Daqui a um mês praticamente. Hoje é dia... Tô gravando dia 17, vou soltar dia 18 esse vídeo. Daqui a um mês vocês poderão jogar. E... Pra quem for assinando do Xbox Game Pass, vai ter umas regalias, né? Umas roupas extras, umas coisinhas ali. Mas você vai poder jogar sem assinatura, sem nada aí, galera. Anunciados também ontem, galera. Os jogos do Game Pass desse mês de maio. Foram bastante coisas anunciadas, né? Jogos não tão relevantes, né? Esse mês. Já tiveram... Tivemos umas perdas significativas. Temos a franquia Skate. Está disponível na Cloud também agora. Já estava disponível no console. O novíssimo, né? Farm Simulator 22. Jogo de gerenciamento de fazenda aí. Pra quem curte, né? O mais recente. Esse Flop King. Knights. Eu não conheço. Jurassic World 2. Evolution. Jogo de gerenciamento pra nem bater ninho esse jogo. Pac-Man Museum. Aqui já está disponível, né? Da Cloud, console e PC. Não vou citar todos aqui, né? Mas um jogo que eu não conheço. Aqui, Moranji. Little Witch and the Woods. Sniper Elite 5. É o grande destaque, né? Sniper Elite 5 nessa leva, né? Trict 22 pro PC. Ship Breaker. Air Story. E Vampires. Survivors. Todos esses jogos não estão disponíveis aí pra vocês jogarem nesse mês ainda. E dou até uma recomendação pra vocês. Resident Evil 7. Vai deixar no dia 31 de maio. O serviço, né? Mais alguns jogos. Knockout City da EA, né? Que está disponível no gameplay. E o jogo Superhot que foi dado na Gold. E a galera já está especulando que com a saída do Resident Evil 7 vai entrar o Village. E é um jogaço, né? Ele tinha até um bloqueio de um ano da Sony quando ele foi lançado no ano passado, né? Agora ele pode ser lançado diretamente no serviço, né? A galera quer jogar o Village. Quem não comprou ainda não. Mas joguem o 7, zerem que também é um jogaço aí, galera. Outra notícia, a galera está perguntando direto aí, galera. Ubisoft Plus. Cadê a Ubisoft Plus no serviço do Game Pass, né? A produtora francesa tem colocado uns laços bacanas, né? Com a Xbox. Hoje em dia, né? Trazendo alguns jogos no catálogo. Vai chegar o Assassin's Creed Origins no serviço, né? Eu acho que esse mês ou no próximo. E algumas coisas a galera está especulando que poderia já entrar no catálogo. Porém, a Sony que deu uma cartada, né? A Ubisoft Plus está chegando ao Playstation primeiro aqui, ó. Eles vão trazer Ubisoft Classics, 27 jogos para a assinatura do Playstation, a partir de 24 de maio. Já é semana que vem, praticamente. E o pessoal está especulando que na Showcase do Xbox vai ser implementado essa assinatura também no Game Pass. Junto com o EA Play, que vai se arrumar ainda mais. Imagina o catálogo de títulos da Ubisoft que podem entrar, né? Watch Dogs, Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Salt Park. Tem inúmeras coisas, galera. Vamos aguardar aí que o futuro é promissor mais ainda para o catálogo. E eu até torço para a Sony tornar a Playstation Plus competitiva, né? Isso é benéfico para todos nós ali. E estamos no Xbox também. O serviço melhora para ambos, né? É aquela coisa, né? Um puxa o outro, né? Outra notícia aqui, galera. Essa aqui já é um pouco antiguinha, né? Mas eu queria dar uma opinião sobre isso, né? Um update sobre o Redfall e o Starfield, né? Ambos foram adiados para 2023, no primeiro semestre de 2023. Eles estavam programados para sair agora, no final do ano, né? Em novembro barra dezembro. E pegou todo mundo de surpresa, né? Esse tweet da Bethesda adiando ambos os jogos, né? Era uma line-up que o pessoal estava esperando para o final do ano para jogar, né? Eu acho que agora vai... De confirmado, só tem o Stalker 2, né? De jogo exclusivo para o Xbox no final do ano. Temos que aguardar E3 ainda. E o que vocês acham aí, galera? Foi benéfico esse adiamento aí? Cara, para mim... Como foi o Cyberpunk, alguns jogos têm saído bugados. Eu até torço para que seja adiado, se não tiver polido, se não tiver aquela gameplay satisfatória, gráficos bonitos. E todo mundo está esperando uma experiência next-gen, né? E como esses jogos vão ser cross-gen, né? Alguns, né? Não todos. Eles têm que trabalhar muito bem nos jogos em si, né? Se eles veem que não está no período de lançar, é bom adiar mesmo. Caso do Halo Infinite, né? Que ia sair uma bomba se tivesse sido lançado um ano antes, né? Do lançamento que foi adiado um ano depois ali para ser soltado. Mas vamos aguardar, galera. Muita galera hateando no Twitter, né? Que foi adiado até entendo os caras que queriam jogar, né? Mas cara, o Xbox tem muito jogo para se jogar, cara. No Game Pass, os jogos que você compra, você não dá nem conta de jogar, né? No meu caso, né? E... Jogos adiados vai ter, né? Hora ou outra. Mas a galera tem muito jogo para jogar, cara. A galera chora demais, cara, em relação a isso daí. Já pegando o gancho aí, galera. A string do Xbox Showcase, né? No dia 12 de junho. O que vocês estão esperando aí, galera? Chegar no... Bem dizer, a conferência, né? Substituto da E3 que não vai acontecer esse ano. E a galera tá esperando uma conferência bacana. Trazer... Novidades significativas, né? Já que o... Ambos os jogos foram adiados, né? Aqui os jogos da Bethesda, o Redfall e Starfield. O pessoal tá especulando algumas novidades que eles trazerem aqui, né? Trazer uma parceria com a Ubisoft aqui. Gameplay do Hellblade 2, do State of Decay. Eu acho que o Forza Motorsport pode surgir esse ano ainda. Eu tenho minhas apostas que podem sair esse ano. Ser anunciado e já lançado esse ano. DLC do Forza Horizon 5. Alguns updates, né? Alguns jogos que... A Microsoft comprou muitas produtoras, né? De 2018 pra cá. Ela tem que entregar, né? As produtoras tem que trabalhar. O pessoal tá de olho, né? E algumas que não estão entregando aí. O pessoal quer ver jogo novo, né? Isso não tem. Jogo tem pra caralho, Jacar, né? Eu... Eu tô careca de dizer isso daí, né? Como eu disse... É... Uns minutos atrás, né? Mas vamos guardar aí, galera. Dia 12, vamos assistir a parada aí. E vamos torcer pra que seja awesome! Beleza então, galera. Um vídeo simplão aqui, gravado rapidinho. Só dando uma opinião sobre algumas notícias, né? Pra deixar vocês antenados aí. Não só trazendo vídeo de download e de dicas da Xbox, né? Mas algumas opiniões pessoais também do que pode acontecer na indústria esse ano. É... Dei um feedback aí se tá legal esse formato aí. Só tô dando... Uma variada, né? No canal trazendo mais vídeos esse mês aí. Que tô com mais tempo. E... É isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Games of Gold de... Junho chegando aí. Eu já dou um toque pra vocês. Jogos de outras regiões. Peguem tudo, resgatem. Assistam o vídeo aí da segunda quinzena que eu soltei ontem. Tem alguns joguinhos diferentes pra vocês pegarem. E... Beleza, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau.